Números da Covid-19 aqui por Oswaldo Cruz, o município confirmou nesta quinta-feira mais 64 novos casos da Covid. Com isso, o total subiu para 7.866. Os óbitos estão mantidos em 127, recuperados 7.557. Há hoje 182 pacientes transmitindo Covid, portanto em isolamento domiciliar. Suspeitos 3, descartados 5.052. Santa Casa informou que não há ninguém internado no setor de enfermaria. Seis pessoas estão na UTI. Um paciente de Oswaldo Cruz, um de Ipausul, um de Garça, um de Flórida Paulista, um de Mirassol e um de Palmital. O vacinômetro tem aqui em Oswaldo Cruz o seguinte quadro, 71.552 doses aplicadas, 29.165 em primeira dose, 26.231 em segunda dose, 15.156 em terceira dose. Hoje tem plantão de vacina seguindo até as 8 horas da noite lá no centro de pediatria. Então, ainda dá tempo de você se vacinar se você tem alguma dose em atraso ou você pode também levar o seu filho ou a sua filha. Compareça trabalho do pessoal da Secretaria de Saúde, a gente lembra. Depois, amanhã tem vacina até as 4 da tarde, aí só meio-dia da quarta-feira de cinzas. Então, se você tem dose de vacina para tomar, apresse-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho